Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O indicador que mede a confiança dos consumidores avançou 0,5% em julho. Para os próximos meses é esperada uma melhora sobre a economia. O índice de confiança do consumidor registrou alta de 0,5% em julho, 79,5%. O resultado da sondagem é influenciado pela melhora da confiança do público de baixa renda. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 0,3 ponto para 78 pontos. Mesmo com os incentivos do governo, como o Auxílio Brasil e o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não foi possível reverter a situação. Apesar disso, é esperada uma melhora das perspectivas sobre a economia e o emprego. Para os próximos meses, o índice de expectativas subiu 0,7 ponto e está em 86,6, o maior nível desde agosto de 2011. Após dois meses de altas, o indicador que mede o impulso de compra para bens duráveis apresentou queda de 0,9 pontos e fecha julho em 67,7 pontos. O resultado reverte uma tendência que vinha de dois meses de alta. E olha só, o Banco Central informou nesta segunda-feira que os gastos de brasileiros no exterior somaram mais de 1 bilhão de dólares em março deste ano. Esta foi a primeira vez que o resultado ultrapassou esse valor desde o início da pandemia. Os dados costumam ser divulgados a cada mês, mas a greve dos servidores do Banco Central, que durou de abril a julho deste ano, atrasou a divulgação. O resultado divulgado representa o maior valor para o mês em mais de dois anos. Em janeiro de 2020, os brasileiros gastaram 1 bilhão e 440 milhões de dólares no exterior. Esta também foi a primeira vez que os gastos de brasileiros em outros países ultrapassaram 1 bilhão de dólares desde que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a pandemia da Covid-19. Nos meses seguintes ao início da pandemia, o dólar disparou e voos para diversos países foram suspensos. As fronteiras internacionais começaram a ser reabertas em 2021. Apesar da recuperação, os gastos de brasileiros no exterior ainda não atingiram um patamar mais expressivo, acima da marca de 1 bilhão de dólares, que tradicionalmente era visto antes da pandemia. Antes da Covid-19, as despesas geralmente ficavam acima de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, podendo superar 2 bilhões de dólares em meses de alta temporada. No acumulado dos três primeiros meses deste ano, os gastos no exterior somaram 2 bilhões e 600 milhões de dólares, contra 860 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. E pelo visto, os brasileiros estão preocupados com a saúde. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. A preocupação com a saúde está na moda. Além das verduras, frutas e legumes, os alimentos funcionais ricos em nutrientes se tornaram queridinhos de muita gente. A pesquisa Mesa dos Brasileiros, realizada pela Fiesp com 3 mil pessoas, revela que 80% se esforçam para ter uma alimentação nutritiva. E 71% afirmam, inclusive, que preferem esses alimentos, mesmo que tenham que pagar mais caro por eles. E com a combinação de produtos saudáveis, também é possível fazer saborosas receitas de salgados e doces de todos os tipos. E até aqui na Fipan, a maior feira de panificação, confeitaria e food business da América Latina, que todo ano apresenta as mais variadas delícias. Também tem opções e novidades menos calóricas, mais saudáveis e até veganas. A panificação sempre foi um segmento que atendeu o público e a situação do país. Então, hoje tem muitas empresas com produtos orgânicos, light, diet. É o que está na onda. O panificador se adapta à situação da panificação, de um modo geral, à situação do país e do estado. O especialista em farinha Laércio Suryan explica que até a branca pode ser leve. Pelo menos, a que ele fabrica. É produzido na Itália a farinha, mas o trigo é do mundo inteiro. Você faz um blend, uma mistura de grãos, para que ela tenha sempre a mesma qualidade. E a grande diferença dela é que ela tem um alto teor de proteína. Tendo muita proteína, além de uma alimentação mais consistente, vamos falar assim, eu posso reduzir significativamente a quantidade que eu uso de fermento. Com isso, segundo Laércio, é possível alongar o processo de produção, quebrar a cadeia de açúcares e deixar o glúten mais digerível. Quebrando a cadeia de açúcares, a pessoa que tem um problema de diabetes, por exemplo, quando ela come um pão ou uma pizza, o índice glicêmico sobe muito pouco. É claro que a farinha integral é mais saudável, mas para o especialista, o prato pode ficar mais saboroso com a mistura dela com a branca. E aí é só não pesar na mão na hora de montar as receitas de pães como estes, ou até de pizzas de massa bem fininha e pouco recheio, extremamente saborosas. A leveza da massa é uma coisa absurda. Dá para a pessoa comer sem culpa de engordar muito? Dá. Dá. Da pizza sem culpa, seguimos para o coco, um alimento aliado de quem quer comer melhor. Porque é um alimento completo, você consegue nele encontrar proteína, certo que não é uma quantidade pequena, mas você consegue encontrar carboidrato, uma gordura de qualidade, nutrientes, vitaminas, então acaba sendo um alimento que você tem inúmeros benefícios quando você começa a consumir e colocar na sua alimentação. A base de coco nesse estande tem tudo o que se pode imaginar. óleo, leite, melaço, açúcar com menor teor glicêmico e até a farinha, que segundo a nutricionista, pode ser uma ótima alternativa à branca em qualquer tipo de receita. E olha só, agora tem até maionese e manteiga de coco. Veganas, funcionais e mais saudáveis, não é isso? Exatamente, são 100% veganas, ela tem um valor nutricional enorme, além disso não vai ovo e não vai óleo de soja, então acaba sendo um benefício aí também dos nossos produtos. E não muda o sabor? Não, o sabor é muito gostoso, não tem sabor de coco, te convido aqui a provar. Ah, com certeza, eu já inserço a reportagem provando essas delícias, porque eu também mereço, né, gente? Tchau, tchau! Que delícia, hein? Remudando de assunto nos destaques internacionais, O presidente da França, Emmanuel Macron, se reuniu hoje com os principais atores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 para um balanço sobre os desafios na organização do evento, especialmente a segurança depois do caso, dos casos durante a final da Liga dos Campeões. Macron quer dar prioridade no mandato aos jogos, que vão acontecer entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024. Enquanto houve quem interpretasse a reunião como uma tentativa do governo de retomar o controle da organização, outras pessoas lamentaram que o encontro não seja mais do que um balanço. Desde os incidentes na final da Liga dos Campeões, no final de maio, foram levantados questionamentos internos e externos sobre a capacidade da França de proteger um evento dessa magnitude. E olha só, três astronautas entraram nesta segunda-feira pela primeira vez no novo módulo da Estação Espacial da China. Esta é uma etapa crucial para completar a plataforma em órbita antes do final do ano. A estação é parte de um ambicioso programa espacial de Pequim, que enviou veículos robóticos à Marte e à Lua. O feito faz da China a terceira nação a levar seres humanos ao espaço. Uma vez completa a estação em órbita, chamada de Chang'ong, o Palácio Celestial, em português, vai ser tripulado por equipes de três astronautas que vão se revezar. Os cosmonautas vão fazer experimentos científicos e ajudar a experimentar novas tecnologias. O terceiro e último módulo deve ser lançado em outubro, com outro laboratório. A estação de Chang'ong, uma vez completada, vai permanecer em órbita entre 400 e 400 quilômetros sobre a Terra por pelo menos 10 anos. E essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo início de semana para você e muito obrigada pela companhia.